O que aprendemos com a divisão de Israel? Primeira parte. Comentário de Mário Bessona. Em 1ª Reis, capítulo 12, logo depois da morte de Salomão, que foi o ponto mais alto, mais elevado do reino de Israel, ocorreu uma divisão bastante triste entre... O rei era Roboão, porém Jeroboão causou essa divisão, e Roboão também causou essa divisão. E duas tribos, Judá e Benjamim, permaneceram em Jerusalém, que era o lugar que Deus havia estabelecido para colocar o seu nome. E dez tribos seguiram Jeroboão. Lá em Romanos, tem um versículo que fala que as coisas que foram escritas foram escritas para a nossa consolação, foram escritas para o nosso ensino, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. É sempre importante lembrar que nós não temos no Antigo Testamento a igreja. Nós não podemos buscar no Antigo Testamento doutrinas para a igreja. Mas nós temos princípios, e temos ensinamentos, e temos muitas coisas que são úteis para o nosso aprendizado em igreja, agora em assembleia. E quando aconteceu essa divisão, a gente pode ler um versículo, 1 Reis capítulo 12, Roboão, no versículo 6, teve o rei Roboão um conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo, como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mansebos, com os jovens, que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E aí, esses jovens, obviamente, eles dão um conselho errado para Roboão, e esse conselho oprime mais o povo, e Jeroboão aproveita essa oportunidade, e acaba atraindo para si as dez tribos, estabelecendo dois lugares, dois altares. Mais à frente, ele vai dizer, no versículo 26, quando ele leva, então, dez tribos atrás de si, ele disse, versículo 26, disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino a casa de Davi. Ou seja, vão retornar lá, a Jerusalém, ao rei de direito. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu Senhor, a Roboão, rei de Judá, me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez dois bezerros de ouro, e lhes disse, muito trabalho, vos será subir para Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Esse Jeroboão, então, passou a reinar, e para evitar que as pessoas fossem a Jerusalém adorar, e com isso ele pudesse perder aquela população toda que o seguia, ele veio com o argumento, olha, é mais cômodo vocês não irem até Jerusalém. Vamos adorar nesses dois altares. Ele fez, então, dois bezerros de ouro, e, obviamente, isso era muito lembrado entre os israelitas, porque um dia, lá no deserto, eles efetivamente haviam adorado, os ancestrais deles haviam adorado bezerros de ouro. Jeroboão os leva de volta à idolatria. Mas não só os leva de volta à idolatria, como estabelece dois novos centros de adoração para os israelitas, para os que o tinham seguido, um em Dan e um em Betel. E quando Roboão, quando acontece essa divisão, Deus aconselha a Roboão a não batalhar contra os seus irmãos, isso está um pouco antes, no versículo 22, porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Deus havia permitido aquela divisão, Deus havia permitido aquela coisa toda por causa do estado do coração do povo de Israel e dos seus reis também. Quando nós vamos lá para a segunda crônica, capítulo 26, depois então desse episódio, Israel dividido entre Judá e Israel, daí para frente nós vamos ler sempre quando fala de Judá, está falando dos judeus que são Judá e Benjamim que ficaram no divino centro estabelecido por Deus em Jerusalém. E quando falar de Israel, daqui para frente vai falar das dez tribos espalhadas e adorando nesses outros centros, nesses dois outros centros de adoração que Jeroboão estabeleceu. Mas quando nós vamos seguindo a vida dos reis depois, nós vamos encontrar reis que fizeram coisas certas e reis que fizeram coisas erradas. No capítulo 26, por exemplo, nós encontramos os Ias. Os Ias, que era da idade de 16 anos, no versículo 1, reinou, no versículo 3, os Ias da idade de 16 anos, quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Jecolia. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gat e o muro de Jabiné e o muro de Asdode, edificou cidades em Asdode, Deus o ajudou contra os filisteus. Versículo 9, também os Ias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, os ângulos, as fortificou. Versículo 10, também edificou torres no deserto, cavou muitos poços porque tinha muito gado e assim vai. Ele fez muitas coisas. Ele faz também no versículo 15, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras e voou a sua fama até longe porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ele depois é atacado, ele fica leproso. Mas, esse rei fez muitas coisas certas, mas faltava alguma coisa. Faltava algo. Fez muitas obras, edificou muita coisa, mas faltava algo. A gente passa depois, vem Jotão, no capítulo 27, de 25 anos de idade, ele começa a reinar, 16 anos ele reina em Jerusalém e ele também, edificou no versículo 3, a porta alta da casa do Senhor, também ele ficou muito sobre o muro de Ofei, também ele ficou cidades nas montanhas de Judá, ele ficou os bosques, os bosques, castelos e torres, também guerreou e etc, etc, e faz muitas coisas. Depois vem a casa, que era ímpio. Mas esses dois que vieram aqui foram reis bastante corretos e muito produtivos, muito laboriosos no seu cuidado de construir coisas. Mas faltava uma coisa. Lembre-se que nós temos o povo de Israel dividido agora, uma divisão que Deus não ordenou que se restabelecesse, não era para ir lá e falar assim, vamos fazer as pazes, vamos deixar e nem guerrear, vamos lá acabar com eles, nada disso. Estava feita a divisão no reino de Israel. Havia um centro de reunião e havia dois outros, um centro de adoração e havia dois outros pontos ou altares onde se podia adorar. Se nós pensássemos nisso como uma roda, ela teria muitos poucos raios se fosse uma roda, não é? Mas quando a gente pensa hoje na cristandade, no que se tornou o testemunho cristão na terra, nós não temos apenas dois centros alternativos de adoração. Nós temos muitos centros de adoração que são alternativos. E se pensarmos mais uma vez numa roda, a roda, o ponto mais importante da roda é o eixo. Sem o eixo, a roda não vai girar, a roda vai emperrar. E quando você tem uma roda de bicicleta, ela tem aqueles raios e todos eles levam para a periferia da roda que é o aro da roda. Eu estava pensando um exemplo que eu vi outro dia, outro dia num livro, um irmão escreveu um exemplo da roda de bicicleta, inclusive para falar da verdade do único centro de reunião que Deus estabeleceu que é hoje o nome onde o Senhor Jesus colocou o Seu nome, que é o lugar onde nós devemos adorar, onde nós devemos trazer os nossos louvores, lembrar o Senhor na sua morte. Esse é o centro, esse é o eixo da roda. E esse irmão fazia esse paralelo então mostrando que existem os raios que seriam as várias alternativas de adoração. E quanto mais você se afasta do centro, do eixo, o que acontece com esses que se afastam? Eu quando tinha uma bicicleta, eu costumava pegar aquelas cadeiras velhas de tubinho, tem umas cadeiras de tubinho de plástico que é todo enrolado assim, cadeira de metal de jardim, então a gente pegava aquele tubinho e cortava ele pedacinhos e depois enfiava, cortava do lado e enfiava no raio da bicicleta. Então ficava aquele, acho que muita gente aqui fez isso, você punha colorido para deixar a bicicleta diferenciada e aí a gente andava, fazia aquele chique, 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 mas quando você andava devagar, aqueles canudinhos eles caíam todos para baixo e os de cima ficavam perto do aro, do eixo. Mas quando você andava depressa, todos eles iam para a borda, iam para o aro. E quando você pensa, imaginando que cada tubinho desses são cristãos, cada vez, dois tubinhos estão aqui bem pertinho do centro, do aro, do aro não, do eixo, do eixo, do centro. À medida que eles se afastam do centro, o que acontece com eles um em relação ao outro? Eles também se afastam, vão ficando cada vez mais distantes. Então, o afastar-se do centro é quebrar unidade, é desunir. Todo mundo fala hoje em unir os cristãos, unir os cristãos? Mas, estão todos aqui próximos do aro. Não há como unir, cada um distante do outro. Então, o que que tentam fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar as nossas diferenças para a gente se unir. Mas, a grande diferença é o centro. Essa é a grande diferença. Tire o centro, tire o eixo e a roda desmonta. Esse é o estado da cristandade hoje. A única maneira de você ter união e unidade é voltando para o centro. Não existe outra maneira. É voltando para os princípios que Deus estabeleceu desde o começo. Roboão, ele estragou a coisa toda porque ele não ficou nos conselhos dos anciãos que conheciam o que era preciso fazer. Ele foi logo buscar o aconselhamento dos jovens que não sabiam nada. não sabiam nada e aconselharam errado e aconteceu aquela confusão toda. Dividiu o reino. O reino foi dividido. Visite responde.com.br Visite também 360min3minutos.net 360min3minutos.net